E aí galera, passando aqui no início do vídeo para convidar vocês a conhecerem também o meu segundo canal. Lá eu faço um conteúdo relacionado a jogos novos, gameplays, notícias em geral, tudo relacionado ao mundo dos jogos. Conheçam também o meu segundo canal, o link está na descrição desse vídeo. Olá meus amigos, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boss e estamos aqui hoje meus jovens para fazer um react aqui especial porque eu estou muito curioso para saber o que tem nesse vídeo aqui que faz com que todo mundo que assista fique com vontade de chorar. Sério, é só por essa vontade porque está geral, geral está fazendo react disso e olha que eu acompanho. Deixa eu contar uma história aqui primeiro. O cara que faz esses vídeos aqui é o Ron Strump. Simplesmente o cara ele possui três canais de animações e um desses canais é simplesmente as séries de animações de Brawl Stars que eu acompanho muito. Eu já fiz react aqui de animações de Brawl Stars no canal, já fiz react dessas animações em lives também para quem me acompanha e acompanhei ele quando ele estava fazendo essas animações nesse canal dele que é o outro canal. Ele tem mais de um canal, são três canais, tá? E nesse canal aqui que tem essas animações de Amor Girls, ele tem outras séries de animações da Granny, outras séries de terror, beleza? E esse aqui, cara, está bombando demais. São milhões de visualizações e todo BR que reage a essas animações fala que é muito triste, que dá vontade de chorar e eu quero ver. Eu não assisti, eu vou assistir aqui junto por vocês. Vamos deixar registrado assim essa reação aqui nesse canal. E vocês sabem como é que eu sou, eu sou um cara bem real. Se for triste, eu vou ficar triste. Se eu achar zoado, vamos rir e por aí vai. Bom, galera, mas se vocês gostam de vídeos de reaction, gostam de jogos de terror, gostam de jogos em fins, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos vídeos que são postados aqui diariamente no YouTube. Me segue também nas redes sociais. Está rolando também o sorteio de um novo jogo do Dark Deceptions. O link está na descrição. Agora sem muito mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. E claro que eu não poderia esquecer também, né, o famoso cafezinho do react. Tá, tá, o Black e o White brincando aqui, né, um tá com seu aviãozinho, eles tão aí brincando, acharam graça. Ok. Aí, oi. Ah, as coisinhas mais fofas. A gente nunca mais fez live de Among Us aqui no canal, porque todo vídeo que eu faço live, sempre aparece muitos hackers estragando nossas lives, mas a uma hora eu faço outra live aí, beleza? Ah, o símbolo ali, o mascote do canal. Passou ali voando agora. Oh, meu Deus do céu, o Hawkeye matou. Ficou triste, o amigo dele deve ter... Tá bad. Tá chorando, tá triste. Opa, alguém mexeu. Eita, não, tá organizando, beleza. Alguém morreu. Cara, não creio. Ei, meu Deus! Caraca, velho. Cara, o branco é o impostor e foi lá e matou, mano. Caraca. Cara, o bichinho fica só chorando, mano, ali triste. Quer morrer também? Ela defendendo o filhote. Será que eu vou ser o filhinho, o filhote? Eu chamo de filhinho, tá bom? Eu acho que deixa mais assim a pessoa... É o efeito sonoro dele chorando. Você queria matar uma criança, velho. Um bebê. Ele vai se entregar Eu matei ele Ele se entregou Tá parecendo cena de Dragon Ball Adeus Gohan Arrumou novos amigos Ele também vai conseguir Ah, bacana, bonito, cara Imagina se tem outro Ele tá com medo, né? Ah Ah, ficou com medo Ah, outro impostor A faquinha Quem é que ficou com a faquinha? A faquinha tava no chão É isso aí A gente vai fazer outro react aqui Também desse outro vídeo aqui, tá? Que eu já deixei pronto Pra gente assistir É meio que uma continuação O melhor impostor Vamos assistir Pera aí, pera aí, pera aí Tem legendas Vamos ativar essas legendas aqui Vamos aqui começando de novo Ah, tô entendendo a pegada desse vídeo Ele não vai conseguir matar ninguém, cara Olha só É bem eu jogando impostor Tá na tubulação Ah, tem mais um impostor Ele se aposentou? Um impostor do bem Sim, um impostor do mal Tá matando todo mundo E ainda tá tentando acusar o outro inocente Ele não é um impostor Vai dizer que eles dois É, tá certo Só que ele também é o impostor Isso é verdade Cara, parece aqueles momentos de Naruto, mano Quando as coisas tão tristes E eu lembro também E eu lembro também um pouco De Cavaleiros dos Zodíacos Dessa trilha sonora Goodbye Goodbye And take care Goodbye And thank you Ah, que legal Tchau, véi Gostei Gostei E acabou Fechando o vídeo Fechando o vídeo por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Lembrando que o vídeo original Está na descrição Vão lá assistir os demais vídeos Que o Fera fez lá no canal dele Beleza? Eu vou ficando por aqui Forte abraço a cada um de vocês Valeu Falou E aí Tchau, tchau.